Nós vamos falar agora com o evangelista Lourival de Oliveira, que foi o preleitor da primeira noite do Congresso de Jovens aqui em Limoeiro. Pastor, na mensagem de hoje, uma frase que se destacou foi que Deus não guia o seu povo por caminhos de facilidade. Queria que o senhor comentasse como os jovens, nossos jovens cristãos, podem aplicar essa mensagem na sua vida. Queridos, eu também quero expressar a minha alegria por ter estado com vocês, parabenizar toda a mocidade, o trabalho foi lindo, tudo foi muito bonito. Deus abençoe vocês. A visão que o nosso pastor tem tido de apoiar os jovens, de incentivá-los, realmente tem tido um retorno extraordinário para a igreja. E eu fico feliz por estar participando desta linda festa. Realmente, Deus não tem aptidão para coisas fáceis. Afinal de contas, Deus é o Deus das coisas impossíveis. E para que Ele seja revelado e seja conhecido como Deus de impossível, Ele tem que criar situações impossíveis. Vemos isso quando Abraão teve que esperar todo aquele tempo para que Sara engravidasse. Ele tentou o caminho da facilidade, que foi através da sua escrava. Mas o Senhor, Ele queria realmente o caminho difícil. Não foi por Agar que Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito através de Sara, que era estéreo. Então, de Gênesis a Apocalipse, encontramos Deus sempre mostrando a sua maneira de trabalhar. E quando a gente percebe que a coisa está realmente difícil, é aí o momento de conhecermos a Deus e Deus se revelar entre nós. Para a mocidade, isso se aplica nessa geração. A gente tem visto uma mocidade, uma geração que tem sentido dificuldade de servir ao Senhor. O pecado hoje em dia bate a nossa porta a todo instante. E ser crente hoje, eu tenho certeza absoluta que tem sido muito mais difícil do que na nossa geração passada. Cada um teve sua dificuldade, mas a nossa geração sofre dificuldades. Mas aí é o momento de buscar a Deus, de se revelar como crente fiel ao Senhor. Porque a Bíblia diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas o que é puro, purifique-se mais e mais. Então, essa palavra que eu deixo para toda a mocidade. Amém. Outro ponto importante foi falar do perfil de Josué. Como era perfeito para o plano de Deus de conquistar a terra prometida. Trazendo para o tema do congresso, dessa edição, da décima edição, é tempo de decisão. Qual deve ser o perfil de um jovem decidido nos caminhos do Senhor? Josué demonstrou isso e não existiria outro personagem que vocês escolhessem que mais se adequasse a esse tema. Josué realmente foi um homem de decisão. Ele decidiu se servir ao Senhor, não somente no momento que era líder, mas também em todo momento. Quando foi servo de Moisés, quando demonstrou através da sua primeira experiência pública, de declarar que a terra prometida era uma terra de gigantes, mas que se o Senhor se agradasse do seu povo, Deus daria aquela terra como havia prometido. Através da sua vida a gente vê que ele era um homem de muitas decisões e foi por isso que Deus o escolheu. A nossa geração tem sentido isso. Temos visto muitas vezes jovens fracos que não conseguem se decidir completamente se é ou não é. Mas o tema que vocês escolheram certamente vai despertar a juventude. E se alguém estiver em cima do muro quanto às suas decisões, depois desse congresso certamente vai se decidir servir ao Senhor e se entregar a Ele de forma completa.